Bom pessoal, aqui é o Wannacost e estamos aqui para mais um vídeo de Em Busca do Mundo Perfeito. Estamos aqui na temporada 2, o primeiro episódio, porque aquele não contou, não é? Aquele episódio 50 não contou bem como episódio. Foi só para explicar como é que são os moldes da série. E, como eu disse lá, vai haver convidados, mas hoje, infelizmente, não arranjei ninguém. Pá, vamos fazer aqui uns projetos Budapish. Vamos começar lá no The End a fazer um lixo para as Ender Pearls, porque, pá, está crítico. Aquela situação e está a vir demasiado a Ender Pearls e a sujar muito ali os baús do meio da base. E vamos terminar, também, a fazer, finalmente, a passagem secreta aqui do templo. Vocês já estão a ver ali uns repetidores, mas isso foi a minha primeira tentativa. E eu consegui não cair na água, parabéns. E pronto, temos aqui a saída, temos aqui este templo dos inscritos, onde estão aqui os principais do A2, que obviamente vai ser atualizado depois, um dia que eu esteja em live. E pronto, tenho aqui toda a gente, pronto, do canal, não é? Toda a malta, os parceiros, os moderadores e os gestores. E depois, obviamente, eu... Tudo bem? Bom, temos 5 convidados. Está aí, Johnny. É o primeiro. Acho que fazia sentido ser o primeiro convidado aqui dos novos multos. Pá, acho que foste a primeira pessoa que eu convidei, aliás. Bom, vamos chegar aqui do templo, aqui neste elevadorzinho. Então, como eu disse aí, vamos começar no The End. Vamos terminar aqui no templo, acho que eram as primeiras reformas, que é o básico, não é? Como eu tinha dito no último episódio, os primeiros projetos vão ser acabar os projetos que eu não tinha acabado quando a série tinha os moldes antigos. Desta vez, vamos ficar aqui a falar com o nosso convidado, a fazer umas perguntas e saber mais sobre se ele é um espião da CIA ou qualquer cena. Vamos até o The End. Ah, mas primeiro tenho que arranjar uns... Convém arranjar uns itens, porque senão preciso de um dropper, umas redstonezinhas, comparadores e repetidos. Vamos até o The End, até o portal do Nether Primeiro. Certíssimo, vamos lá. Bom, se eu não me engano, é para este daqui. É? Não, acho que dá. Vou logo. Eu acho que é para ali. Será este aqui? Calhar é este, é. O outro é para o bioma de gelo. É capaz, este está muito direitinho. Já está ali o portal já. Oh, pigman, vem aqui. Vai, salta só agora. Não olhe para estes malucos, não? Vamos para aqui. Não? Vamos para aqui. Já está a ler ali. Olha os andermans a cair ali. Que top. Aqui. Ai, mano, olha a malta toda. Está ligado? Eu devia ligar lá em cima de uma luz. É que eu não tenho o sistema de luz, acho eu. Ou tenho? Acho que tenho, tenho. Eu tenho o sistema de luz. Ou não. Mas agora morrem direto assim, não é? E assim. Continua, não é? Já, eu acho que assim desliga a farm. Não é? A farm está ligada ou desligada? Agora não sei. Não está a cair ninguém, mas tem ali em cima. Então são os restantes, pronto. O que é que nós vamos fazer então aqui hoje? Primeiro, vamos conduzir uma entrevista. Ah, vim. É, é assim que funciona. Esta daqui, ó? É assim que funciona. Primeiro, primeiro vou tirar uma print, sai da frente. Que é para eu saber como é que isto está construído. Porque vamos ter que desfazer isto tudo. Desfazer, entre aspas. Cuidado para não caísse que isto aqui está mesmo pertinho. Oh, pronto. Comece logo. Mas pronto. Reparem aqui. Olha, já parti redstone. Espera aí. É assim. Na verdade... Deixa-me subir. Já, acho que dá a volta até, aliás. Mas não é importante porque isto aqui vai sair, este circuito. Faço o seguinte. O relógio pode ficar na mesma. Mande direto para o Void. Mas é o que é. Eu nunca fiz. Vou tentar fazer aqui uma plataforma. Para ficarmos. É que estás a meter um bloco. Você vai meter um bloco aqui. É. Eu acho que tenho reação para ir buscar um bloco de água e meter. Mas não quero arriscar. Podes. Cuidado é para não cairmos aqui. Como é que eles fazem isso? Fazem blocos. Bom, a ideia aqui então é o seguinte. Parto aqui. Quero ver onde é que está esse... Pá. Pá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Está ali. Pronto, onde é que está o dispenser? Está aqui, não é? Então partimos. Primeiro tiro esta água daqui. Ah, isto tem vidro. Espera aí. A ideia... A ideia... Não tem problema. A ideia é... Já não quero mais enderpearls. Porquê? Já tenho muitas. Ok, tirei a água. A ideia é mandá-las para fora mesmo. Então abres um buraco para baixo. Pronto. É exatamente isso que eu quero fazer. E é exatamente isso que eu vou fazer. Agora, eu tirei ali porque isto são celebes, não é? Põe hastes. Vamos fazer o seguinte. Retirar aqui este vidro. E fechar aqui. Pronto, isto está aberto. Retirar o vidro. Dá-me jeito o vidro. Está feito. Agora partimos a plataforma, não é? Pode subir ali. Tá. Parti tudo. Retiro. Há água. E agora eu não tenho bloco para... Ok, eu tenho aqui a escada, calma. Não. Eu não sei como é que isto estava, mas... Não pode estar assim. Tirei. Tenho que ir buscá-la. Paciência. Pronto. Eles morrem e agora quero ver para onde vão as Ender Pearls. Primeiro não vão para o lado nenhum porque o sistema não está acabado. Esqueci-me dessa parte. Ai, meu Deus. Tem que ser rápido então. Primeiro tenho que abrir aqui um buraco qualquer para eu me meter aqui no meio. Exato. Está convocado. Agora, vamos ver como é que isto está. Que era uma. Aí é bem. No chão. Porra. Aí eu não botei a escada suficientes. Rip. Máquina. Agora era assim. Não, não era assim. Oh, meu Deus. Não vai dar para pôr. Que isto atualizou. Entretanto, não acredito. Ok. Deu. Falta-me uma escada, velho. Oh, meu Deus. Rip. Onde é que foi a escada? Caralho? Cairam. Bom, eu preciso. Lá está. De ligar as duas redstones. Assim vai. E aqui também. Ok. Acho que está aí tudo. Preciso sair agora. Ah, não consigo. Confirmar. Eu confirmo. Oh, está aqui uma escada, ó. Já, eu fui a que estrapei agora. Ok. Já, estão a cair. Olha, olha, olha. Estão ali a cair. Sim, ou não? Top. Ok. Pronto, é isso. Enquanto isso, ele vai esvaziando. As genders estão aqui. Deixa-me só tapar isto aqui. Só para não... Ok. Está a dar. E aqui deste lado está a dar também. Ok. Pronto, está a esvaziar tudo. Falta acabar aqui com o tijolo. Aqui. Pronto, acabou. Vamos ver então ali como é que fica. Vou dropar as genders que eu tenho aqui a mais. Nem vale a pena ligar a farm. Pronto, eu acho que... Ok. Já está ali a dropar. Yeah, já está a dropar. Ok, nice. E pronto, acho que... Está feito. A primeira parte do vídeo está feita. Coisa simples. Pronto, já está. Já mandou tudo embora. Vê-se? Pronto, perfeito. Vamos agora até ao overworld novamente. Isto foi só uma introdução. E... Vamos conduzir... A entrevista e fazer a parte mais complicada, se calhar, agora do vídeo. Mas, pronto. Basicamente o que vamos fazer? Agora, vamos ao templo dos inscritos fazer então a porta secreta, não é? Para entrarmos no templo. Então, quando a Ender para ele cair... Simples. Vou-me teletransportar para lá. E agora o fail. Oi! Teletransportei-me. Bom dia. O que é que está a passar aqui? Olá, coitado. Bom. Malto, o que é que quero fazer aqui? Primeiro, vamos conduzir entrevistas e está aqui lá já. E vamos lhes fazer algumas perguntinhas. Nada de mais. Superfluo. Completamente. Só para conhecerem o convidado um pouco melhor. Depois, quero-vos explicar... Está bem? Eu não faço. Depois, o que é que quero fazer? Eu quero fazer um circuito diferente aqui. Quero. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas... Sempre que vocês viram o livro, quando ele está nestas coisas... Pelo menos era assim que funcionava no meu tempo. Não é? Quando vocês viram, ele emita uma carga. Que eu não consigo ver. Porque acho que isto nem tem... Mas vamos tirar aqui os pistões. Ah, ok. Era as tochas, exato. Eram as tochas. Eu vou ter que meter aqui uma... Eu vou meter aqui uma shulker. E vamos ter que fazer... E agora sim, eu acho que posso explicar direito... O que acontece aqui, não é? Bom, basicamente... Se colocar aqui duas redstones... Embaixo... Do... Embaixo disto... Eu vou só colocar uma... Mas não dá carga. Mas se eu colocar um livro... E vira a página? Pronto. Deu uma carga. É isso. Basicamente. Está ali a pescar. Olha. Vê tu. Vê tu. Vamos usar isso... A não se favor, basicamente. E sempre que eu virar a página... Aquilo vai dar uma carga... E... Estende-a um bocado. Está a saber? Tipo, porque senão é uma carga muito rápida... E isso abre e fecha... E não consigo outra. A não ser que eu me ponha debaixo. E aí funciona. Eu posso... Eu consigo ver a página lá em baixo. Vê. Empurra-me. Ou ver o livro. É sério. Assim e assim. Ainda estás no livro? Pronto. Não. Olha aí. Ele fecha? Fecha. Ah. Sim. Mas... Não é necessário. Lá está. Então não precisamos sequer fazer o extensor de carga. Lá está. Isso é fixe. Vamos mais a fazer este circuito. E enquanto fazemos o circuito... Fazemos aqui uma pequena entrevistazinha. Está a estar habituado a entrevistas, não já? A os meus teus livros. E vamos começar. Bom... O que eu quero basicamente é... Ou pistões... Aqui. Ou pistões de lado. Tanto faz. Eu também quero pistões. Eu vou já matar. Bom. Temos duas opções então para a nossa... Antes de começarmos que é... Ou meto... No caso tem que ser um para trás ali. Deve ser um caio. Ou meto aqui o pistão. Aqui. E um para trás ali também. Pronto. Ou meto aqui. Está a ver? A ideia. E ele abre para o lado. Ou então meto aqui. Aqui atrás. E ele abre para trás. Ou para a frente. Estás vendo? Assim de lado. E ele abre para os lados. Ou meto de frente. Não é? Lados. Ou meto aqui. Então fica assim, certo? E vamos colocar isto em escada. Que é o que eu quero. Vamos fazer assim. E vamos fazer assim. Eu acho que isto... Que cola na mesma. A escada acho que cola na mesma. Vamos tentar... Vamos testar. Se cola sim senhora. É isto, não é? Vamos colocar aqui. Pronto. A ideia... Não sei se é bem isto. Então vamos pôr... Só testar para já. Aqui e aqui. Já acho que é isso. E assim. E assim. E aí ele fecha, não é? Pois fecha, mas que... Hum... Depois vai subir o pistão. E aí como é que vou fazer isto? Primeiro vou tapar aqui. Para eu não cair. A ideia é isto manter... Estás vendo? Igual. O chão igual. Não, tem que ficar aqui. Bom, eu esqueci. Ele não aparece. Já. Ele não aparece. Porque isto vai ficar aqui. Porque ele abre. Ele fica aberto, né? Não com isto. Mas com isto. Já acho que é isso. Deixa eu ver. Já. Estás vendo? Fica assim. Ele não se vê. Vê-se aqui. Mas aqui eu também tapo. Posso? Tapo aqui com os pedregulhos. Com a escada. Com isto aqui. Como está por fora. Está bem? Não se nota, bem? Aqui não se nota. Aqui está perfeito. E aqui é a abertura. A abertura vai ser aqui. E agora eu não sei se a abertura é mesmo aqui. Não é. Eu vou ter que refazer. Ai, meu Deus. Pronto. Mas é isso, é isso. O livro está certo. O problema... O livro é o quê? Isto é que vai retrair. Estás a ver? Isto é o retrair? Tipo, exatamente onde estás? Isto é o retrair? E abre aqui. Abre aqui. Estás a ver? Abre isto. Isto aqui vai estar tapado, no caso. Abre isto. Só que aqui... O elevador é ao lado. É um ao lado. Mas eu arranjo de uma maneira. Tem ali tochas, bf? Tu tem mais. Espera aí. Estavam desligadas. Não me digas que... O que é que eu te... O que é que tem aí? Tochas. Por todo o lado. Ah, eu vou sair por aqui. Fogo. Paciência. Estar a tapar tudo. Vou deixar esses trabalhos... Para lá. Para alguém. Para alguém. Também pode ser. Olha, caiu. O que caiu? A ovelha. Caiu aonde? Está ali embaixo. Ali. Para onde? Oh, mano. A sério. Vai ser a estimação do teu... Do teu blusinho escrito. Será? Se eu conseguir... Não! Ela não morre. Vai ser o meu vídeo. É, ela cai na água. A não ser... Yes! Yes! Deu na água! Ele está na água. Pronto, acho que já podemos avançar. Então agora que... Não, vou buscar uns... Uns materiais. Tens que atualizar isto aqui. Yeah, yeah. Isto eu vou deixar para live. É sim, se alguém quiser fazer alterações do outro me dar. Não é? E como assim? Se alguém quiser doar e entrar no meu livro. Então, chegamos à conclusão da forma como é que vamos fazer isto. Eu vou ter que alterar o elevador. Que estouro foi esse, velho? A culpa não é minha. Destruiu a montanha? Aí, olha a abelha morreu. É, mas estas coisas só acontecem quando estás aqui. É, estava a andar. Não dá pra ir. Chegamos à conclusão então. Que a melhor maneira era meter os pistões aqui atrás. Estão debaixo desta coisa. Pistão com slime. Que está fechado no momento. Está aqui, ora. Pistão com slime. E ele vai abrir. Vai abrir para aqui para a frente. Vai abrir assim? Yeah. Ele fica assim. Mas tens que abriram um de cada vez, então. Espera, ele largou só? Como é que fizeste isso? Ah, ele deixou só? What the fuck? Para já está aberto. Ah, tanto faz. Pronto. Deixa assim aberto. O pistão. No caso fechado, a passagem. Certo? E então, este elevador vai ficar fora de uso? Não é que vai ficar fora de uso. Vou ter que fazer um desvio. Desta zona daqui. Desta. A desviar um bloco para a frente. Mas, já tratámos disso. Para já. Vamos tratar do circuito. Que não deve ser muito complicado. O complicado vai ser a posição em que eu vou deixar. Bom, Johnny. Apresenta-te. Sabes como é que é? Sim. As pessoas já te conhecem, mas apresenta-te, não é? Para as pessoas que não te conhecem. Vamos tapar aqui só. É o meu nickname primeiro. É o meu nickname. Sim. Pronto. Como queiras. Mas apresenta-te. Olá a todos. O nome é? O meu nickname é Johnny Bazinga. O Johnny vem do meu apelido, não é? Do meu apelido, não. Mas, como se... É mais bonito, não é? Mais bonito que o João. Bem do teu nome. O Bazinga vem. Acho que toda a gente sabe. Da série. Big Bang. Theory. Do Sheldon. Não sei se conhece, melhor. Toda a gente conhece. Acho que toda a gente conhece. Eu costumava dizer isso, não é? Uma expressão. Certíssimo. Muito bem. Muito bem. Então. Tenho 12 anos. 12. Ok. Aparece. Em 2008. 8? E tens 12? Foi. Está... Em 2020. Está bonito isso. Bom. Quando aí começaste a jogar Minecraft pela primeira vez? História de quando começaste a jogar. Tipo, deve haver aí uma história... A primeira vez que eu joguei foi no Magalhães. Ah? E roda? What the fuck? Como eu pensei que eu não roda aí? O Magalhães rodava? Eu lembro que eu joguei no Survival. Não dá pra jogar um caralho. Dá pra jogar, mas... Era o Wave Lay. Pronto, foi no Magalhães então. Lembras-te de quando? Quando? Já foi agora. É pra isso. Quando é que somos no Magalhães? Em que idade é que se recebe? É no terceiro ano. É pá, é com nove. Terceiro ano, pronto. Há nove anos, pode ficar dez. E jogaste Minecraft já... Logo desde o início, então? Praticamente. Sei que foi na altura que deram o Magalhães. No caso... Eu instalei logo. Sei lá, instalei. Nem sei como é que instalei aqui, ligado no Molyme. Pô, tu achei que ligava o jogo, deu pra entrar num Survival e... Deu pra jogar. Mal. Mas dava. E pronto, e ficaste fã. Não é? Ah pá, não há muito, mas... Acho que toda a gente... Acho que toda a gente... É assim. É tipo, chega aí... Ah, este jogo, a sério, WTF. E depois... É que percebe, não é? Primeiro, cara, 5 FPS, não dava pra ver um... Vá pá, depois um gajo começou a ver ali os youtubers, não é? Os brasileiros. Certíssimo. A galera não conhece, tipo, fazendo dividi-los. Yeah. Ele fazia aquelas séries, não é? O boy fris. Uhum. Com animações, o caralho. Um gajo gostava dessa manta. Ok. Por acaso, eu gostei sempre. Acho que quem... Quem acompanhou sempre gostou, foi. Era a gana cena, o Rezendo. Olha, a minha série preferida... A de Minecraft foi a do Casio e do Rezendo. Quando eles fizeram o Minecraft da Guerra, ou lá, como é que se chamava aquilo. Ou a filme, o Minecraft, o filme, não sei se chamava o filme. Não me lembro como é que se chamava. Era tipo uma série em que havia dois clãs, estás a ver? Primórdios do Factions, aquilo. Ainda não existia Factions, já que eles jogavam. E pronto, eu gostei a partir daí. E foi a partir daí que eu... Factos que ninguém sabia. E no mundo do gaming? Quando? Primeira consola, se é que tiveste. Tive PlayStation 1 e 2. Na altura, pá... Joguei mesmo um pouquinho na 1. Não é não que é que joguei. Mas pronto. Joguei a maior parte do tempo na 2. Apesar da ao mesmo. Ative xbox, essas merdas. PS2. E ainda tenho aí. Ainda esteja... Eu joguei o que? Eu tenho jogos, tipo... Todos aqueles traficados. GTA. Vice City. Vai aqueles jogos. Ó, todos aqueles jogos. Já no mundo dos nomes, mas já não joguei. Depois. Mundo do gaming. Mundo do gaming. O Minecraft foi o primeiro, não é? Depois os jogos daqueles games. CS. Foi CS. Entrei para o CS. Em... 2015. Então começaste logo com o Q1, não foi? Ah, sim não. Pois é, por exemplo. Eu também cheguei a jogar 1.6, mas não era... Não se podia dizer que eu jogava CS. Eu só jogava nas aulas de TIC, não é? Aquela base. Ah, eu jogava... No gaming também dava para jogar. Era o CS.6, eu jogava com o meu irmão. Eu também tinha um outro computador. Eu estava com ele. Mas em 2015 foi quando entrei para o CS. Go! Não importa. Na altura. Jogava também a... 50 FPS. Para aí, não é então. Vai... Duro. Duro, duro. Mas dá para jogar. Ah, e é isso. E agora é o CS. Pronto, e agora? E até hoje. Estamos aí. Jogava, mas... Um gajo... Gasta sempre para jogar. Youtuber de CS preferido. Difícil, é? Pai, é... É que tem que estar um cão, tu nesta. Pai, eu não vejo muitos youtubers. CS, sapá. E eu? Ah, podes dizer, WTF. Ninguém leva a mal. Não, não sei. Estou a pensar mesmo. Não, eu não costumo ver mesmo. Mas... O que eu tenho acompanhado mais agora... É o OnePixel, que é o gajo das skins. Uhum. Tem que estar... Ele tem ganhado muita fã. Eu quero... Ele também é engraçado a jogar, mas... Ele é mais no mundo das skins. Essas merdas, essas trocas. Que paz. Portanto, as skins valem. Então, é o que eu tenho acompanhado mais. OnePixel é isso. OnePixel. E no geral, assim... Alguma coisa que acompanhes regularmente? Não. No YouTube, pá. É o que me pode ser. Não tenho seguido assim... Ai, não. Acompanho. É o... Acompanho um youtuber, que é um gajo que faz comparações... Bem merda. Ah, dessas merda. É o único que eu acompanho. Vejo os vídeos todos. Xizê. Northridge. Northridge fix. Top. Isso aí, top. Pá, se for ali a coisa dos vídeos, já tudo viste. Mas assim, há youtubers, youtubers, não há. Há outros, não. Há pá, um gajo... Depois já é... Gostei muito de Animo. Isso aí, pá. Mas não gostava muito de perder. Pé, por conta que... Iam, por conta que também não tenho opinião. Podes ficar calado. Mas valeram dizer nada, que assim... Já tá... Assim já tá anulado. Por não cá, só o Otaku. Tudo o que disseste já tá automaticamente anulado. Pronto, Animo. Comecei a ver Animo aqui. Sem contar com o... O Dragon Ball, esse e essa merda. Mesmo. Outro, não é? Sem ser os... Os top 3, não é? Top 3 Animo. Aqui em 2000... Foi muito recente. Não foi tão... 2018, por aí. 2018? Isso é... Isso é bastante recente até, fogo. Pois, foi... E é recente. Foi que eu disse. Ainda é recente. Ah, não tem... Tem que contar com o Naruto e Dragon Ball. Os top rankings. Ia, ia. O... O típico... O típico... Cá, nem me vês. Ai, eu vi a Dragon Ball na SIC. O típico, não é? Dragon Ball é difícil. E Dragon Ball ainda tem saído, não é? Ia. Filmo, não é? Assim, uma coisa mais pessoal. Uma coisa que ninguém quer ser. Quer ser rico. Eu quero. Ninguém quer ser. Pá. É assim. Fala por ti, não é? Não, ninguém quer ser, mas eu quero. Vamos falar agora sobre... Já que estás aqui a participar num vídeo no YouTube. E deves estar a pensar aí como é que eu cheguei a este ponto, não é? E é isso que eu quero mesmo saber. Como é que te chegaste a este ponto. Se lembras da primeira vez que viste YouTube... Dificilmente, não é? Mas... As primeiras memórias que tens aqui... Por aqui, não é? Liga-te tudo, mano. Sim. Mano. Primeiras memórias que tens. Lembro-me. Era... Foi... Obby Música. Obby Música. Não lembro mais. Acho que é o típico. É, uma das primeiras músicas que eu ouvi no YouTube, acho que foi. Fogo. Fogo. Eu não me lembro da primeira vez que estive no YouTube, eu juro-te. Mas... Era a Bob Música. Saiu no dia... Há 11 anos. Eu gostava de ver este vídeo, que era fixe. E o... Ai, como é que se chamava? O LMFAO, é isso? Ah, ok, já sei. Ya, ya, ok, ok. E o... Sim, sim, sim. O Party Rock também era fixe. Uhum. Acho que isso foi... Acho que essas músicas, já, quando bateram foi pesada. Eu lembro-me. Tipo... Esse era o típico de música, não é? Que toda a gente ouveia na altura. Mas quando lançaram o Gannam Style. O Gannam Style foi dois mil e... Há 10 anos. E 12, é. Tempo. Sim, também é isso. Foi o que não dizes de dois. Foi... Aquilo foi... Acho que foi a primeira memória que eu tenho. Assim, de... De YouTube. E depois, eu não me lembro de ver mais nada. Tirando da parte em que eu via Minecraft. Lá os típicos, não é? Tipo, o típico Resende, o Casio, não é? Será que ele esteja no nome dos nomes... Paraíso. Paraíso foi quando? Quando é que saiu? Hum? O Paraíso era grande a ser. No 2015, pronto. Foi aí, nesta altura. Eu comecei do Minecraft. Foi aí que... Foi para... Acho que toda a gente que começa a ver Minecraft é para essa malta toda. Agora... Agora... Já acho que já está mais evoluído. Se queres começar a ver Minecraft, já vais ver tipo Vinicius XIII, não é? Já começas a ver por... Pela Irmandade toda, não é? Por Gleias, Robin Hood, essa malta toda. Mas na altura era isto. Mas eles cresceram. Agora a malta também só vê... Aqui em Portugal, Windows e Numeiros, infelizmentes, mas é o que é. Não é lives, mas... E o Faro Monas? O Faro Monas está nas streams agora. O Want também está. Baixou muito. Não, mas o Want está para a música agora. Teve o... O Aus de ele, não é? Um Banda Aus. Teve um Aus de pesadão. Foi penda, menino, tipo... Foi extremo, não é? Facebook. É esquisito, não é? Mas e é? É, não é? E é? Quero pagar um bem. Ei, quem é que há na área de arco? É este. Toma. E... PCs, o primeiro PC. PC, PC, olha. Foi um Magalhães, depois passei por um portátil, Asus, uma merda. Olha. Para já estamos igual, estamos igual. Magalhães, o meu Magalhães, pronto, era... Era mais podre com os Magalhães todos. O meu nem é caixa mais gatinha. Aquilo já... E paguei 50 paus, que eu não tinha escalão, mas pronto. Na altura eu comprei na Rádio Popular, sim. Mano. Um gajo... Não sei a bem tempo, já foi. Em 2016 ou 15. 16. 16. Pronto, em 2016. Era um... Era um Ryzen, nem era... Não era Ryzen, nada. Era da... Da Radeon, que era da AMD, não é? Ya. É um AD... A10, de 9800, acho que era isso. Porra, ainda te lembras-se? Era uma mer... Ah, claro que eu me lembro, foda-se. Tinha um... Tinha gráfica integrada... Não, tinha uma gráfica mesmo, uma gráfica de merda, mas tinha... Mas tinha gráfica. Ah. Já dá para jogar... CS... Com os FPS... Ah, ainda tem mais. Agora são 4. Mas já dá para jogar um CSzinho. Ah, bem fixe, né? São uns FPS bons. Primeiro, ainda não é a minha primeira vez que comecei a pegar a casual. Fiquei bem feliz, porque estava a jogar o CS liso. Tipo, WTF, nunca tinha visto isto. Era me passar tipo de... 5 FPS, 100, ou o que for. Man, what, que emociona. Outra vez que também comecei a jogar um bocadinho mais a sério. Depois a jogar um bocadinho mais a sério. Jogo preferido. Para terminarmos, que acho que já está tudo pronto. Preferido? Sim. Atualmente, ou geral? Podes dizer dos dois. Neste momento, quando eu jogo, te dá mais prazer jogar. Não tenho jogado muito, mas... É, eu também não tenho. Por acaso tenho, mas... Não é para os vídeos e tal. O que eu tenho jogado agora é só um MMORPG. É o que eu tenho jogado, portanto... E o Minecraft agora. Portanto, não há muito para onde escolher. Nome? Do... É o Tower of Fantasy. Ok. Tower of Fantasy. E All Time? All Time, Minecraft. All Time, Minecraft. Ah, eu também... Era a minha resposta. Seria o Minecraft, neste momento. Mas também está muito perto do CS. Mas o Minecraft... E acho que, neste momento, o jogo que eu estou a gostar mais de jogar é o... Far Cry 6. Neste momento. Bom, acho que é tudo por hoje. Terminamos aqui o projeto. Tivemos aqui uma mini entrevista ao Johnny, já sabem. Onde é que te podem acompanhar mais? No meu Discord, não é? E não em outras redes sociais. Pois. E agora só tens... Agora só tens a zada é para entrar em giveaway de facas, não é? Embajoso. Ah, é de cobalar, capítulo. Porque eu não me lembrava, não é? Bom, malda é isso. Terminamos então os dois projetos de hoje. Que era o Lispas Ender Pearls e a porta secreta do templo. Que não é tão secreta porque eu estou a mostrar em vídeo, mas acho que deu para perceber. Depois em live eu vou atualizando isto. Se vocês tiverem ideias, obviamente, de como deixar essa porta melhor. Podem comentar aí. Isto foi só uma ideia que eu tive de usar os livros, já que essa é que é a ideia. O problema é que isto não vai dar 100% só se eu acertar mesmo. E aí eu acertei mesmo. Então, fazer o seguinte. Olha, o que eu vou fazer é o seguinte. Que és isto automático? Vamos? A última coisa que eu vou fazer aqui é pôr isto automático, então. Certo? Quero. Bom, dá-me lá pôr isto automático, então. Baldo, não caias. Obrigado. Só falta pôr uma água. Que penso que seja aqui. Pronto. E agora? Ele só cai. E depois eu pronto. Eu vou ter que, obviamente, construir isso aí para cima, para que ir direitinho. Mas acho que para já, estamos nice. Obrigado pela participação aí ao Jónio. Agora, haste que esperar a cuxar mais gente, não é? Lá está. Isto foi meio no improviso hoje, mas eu prometo que depois eu vou juntar umas perguntas dependendo do participante, não é? Lá está. Eu sou o que fica na merda. É sempre, o teste é sempre tu. Não sei se reparaste. És a cobaia. Bem, no último só. És a cobaia. Agora só para participar, depois de apresentar os outros todos. No último episódio. Pois. Não, o último episódio eu já disse. É que o Rick... É que o Rick faze-se. É o último episódio é com ele. Agora, agora faze o vídeo. A ideia é... Se ele chamar agora... Acabou, não me interessa. Acabou já. Mal feito. Ainda nem acabaste nada. É o que é? Não. A ideia é eu chamar o Rick quando eu tiver, obviamente, estatuto para isso. Que neste momento eu sou um Zé Ninguém. Mas bora. É isso. Espero que tenham gostado. Foi só, assim, um primeiro episódio. Para vocês verem como é que vai funcionar e tal. Não sei o que é. Fizemos aqui dois projetos simples. Porque o Johnny é que escolheu os... Foi o primeiro a escolher os projetos. Então escolheu os dois mais fáceis. Mas, obviamente, tem aqui projetos mais difíceis. E hei de chamar convidados para eu escravizar. Então, alto. Fiquem bem. Até à próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí